Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano É grave pra quebrar vidraça, arruaça Um book encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, pra ir raça Existe, polícia passa, não acha, desembaça Tudo em fubá, sem batido, guerreiro da massa Pode tentar me drontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, de avante, cidade metropolitana Onde a liberdade te clima, toda se filha na rua, só que o choro é livre Mais choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Um book encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Grave pra quebrar vidraça Grave pra quebrar vidraça Grave pra quebrar vidraça É, é, é grave pra quebrar vidraza Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, pelo que eu sei Mudaram o critério Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, pelo que eu sei Mudaram o critério Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Brindei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro malha Obrigado.